Se eu pudesse te contar Como eu sofro noite e dia Se eu soubesse onde estás Ao seu lado eu voltaria Faz um ano que eu choro noite e dia Faz um ano que eu padeço De saudade, vida minha Faz um ano que eu padeço De saudade, vida minha Ainda existe a palmeira Lá na Gruta 3, Maria Tua sombra, nosso abrigo Aos domingos de tardinha Do tronco da palmeira Já está se apagando Os versos de amor que escrevemos Dentro de um coração Mais um dia A obra se acaba Outra noite se aproxima Um suspiro que anuncia Outra lágrima perdida Faz um ano que eu choro No noite e dia Faz um ano que eu padeço De saudade, vida minha Faz um ano que eu padeço De saudade, vida minha Alô, obrigado Galvão Galati A gente é que agradece Que moda boa, né? Alô Obrigado meus queridos